Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o cowboy da horta 100% qualidade em casa desde já eu quero te agradecer por ter acompanhado aí o canal da horta 100% qualidade em casa desde o começo da criação deste canal hoje estou fazendo mais esse vídeo para mostrar para vocês a nossa flor de maio no sistema de hidroponia mas no substrato ou na terra olha aqui para você ver que maravilha como deu resultado está bem bonita mesmo, está com quatro botãozinho para abrir como vocês sabem, eu tenho orquídea, eu planto horta em vaso é muito bom mesmo, falando do adubo orgânico pessoal, também da casca de ovo, da casca de banana e da casca de laranja também é bom, também é rico em potássio também é da borra de café olha aqui pessoal, o resultado, como tem dado um bom resultado esse vaso, eu mesmo que desenvolvi aqui no canal tem alguns vídeos aí falando, ensinando vocês como fazer o seu vaso de garrafa PET de 5 litros olha que maravilha pessoal, muito lindo mesmo e ocupa pouco espaço, não é aquele vaso grande largo e você pode colocar aí na sua janela, depende do tamanho da sua janela você pode colocar aí 5, 4 ou 6 vasos com uma cor diferente de cada uma, você vai ter aí o seu jardim de flor de maio muito lindo mesmo, olha aí pessoal, que maravilha e tem dado um bom resultado pessoal eu tenho outros vídeos aí mostrando como você regar a sua flor de maio como você adubar a sua flor de maio aqui pessoal, vou mostrar para vocês esse vídeo pessoal, estou fazendo ele de comprido porque o espaço aqui que eu, onde que eu estou gravando é muito curto e não tem como eu gravar ele de lado e assim pessoal, eu acho que vou mostrar para vocês ela tem aqui uma pétala, um botão grande grande, comprido e ela está com uma com a coloração bem verde está nascendo na minha frente aqui está nascendo mais outra folhinha ali mais outra folha aqui tem mais o botãozinho aqui na minha frente, como vocês estão vendo ali do meu lado direito lá na frente, está nascendo mais outro botãozinho está muito saudável mesmo pessoal, aqui do meu lado direito também está nascendo mais outro muito bom mesmo esse sistema que eu desenvolvi aqui no canal da Horta 100% Qualidade em Casa se você gostou desse vídeo compartilha com seus amigos deixe aí o seu joinha para que outras pessoas venham aprender como cultivar flor de maio como cultivar orquídea na hidroponia no substrato ter aí a sua hortinha no seu pequeno espaço como você cultivar a sua hortinha no seu pequeno espaço você ter aí o seu jardim em casa pessoal, esse sistema de hidroponia para as flores de maio foi eu mesmo que desenvolvi aqui pessoal, como vocês estão vendo aqui pessoal, esse vaso foi eu mesmo que desenvolvi eu tenho aí já ensinando vocês como fazer este vaso mais importante pessoal eu vou falar para vocês sempre quando vocês for plantar a sua somalmente a sua flor de maio ou qualquer planta sempre você deixa dois dedos de borda por quê? para você colocar aí o seu adubo para você colocar aí o seu fertiliza que em inglês chama fertiliza é o adubo líquido qualquer que você for colocar sempre deixa dois dedos de borda que como vocês estão vendo aqui o meu dedo aqui ó aqui tem dois dedos você deixa porque para que quando você regar a sua planta para que ela não venha derramar e sujar o seu o seu o seu apartamento onde que você colocar pessoal e tem dado um bom resultado olha aqui para vocês ver e aqui pessoal esse sistema é onde que está aqui o meu dedo vai esta água ela vai evaporar aqui e vai hidratar a raiz da sua planta esse sistema aqui é somente para hidratar a sua planta para que ela não venha desidratar aqui em cima quando você colocar o adubo aqui aquela água escorre para baixo aqui e as raiz quando elas crescerem e e aqui ela vai pegar esse nutriente os sais minerais que você joga no seu no adubo e ele corre aqui para baixo aqui embaixo e esta água está rica em cálcio potássio sais minerais e a sua planta sempre vai ficar bonita você pode sair você pode viajar ficar aí é três semanas às vezes até um mês com esse sistema aqui de hidroponia porque aqui você tem bastante água que dá para suprir a necessidade da sua planta para que ela não venha ficar desidratada como você está vendo está muito bonita mesmo e aqui ela já tem quatro botãozinho para ser aberto é muito bom mesmo pessoal quando você faz alguma coisa e dá resultado você tem um bom resultado olha aí que maravilha faz aí se esse vídeo foi útil para você se esse vídeo foi importante para você deixa seu like compartilha com seus amigos para que outras pessoas venham a aprender como cultivar igual eu falei cultivar flor de maio orquídea na hidroponia orquídea no substrato tem aí a sua hortinha no seu pequeno espaço no vaso o nosso canal aqui fala sobre tudo isso pessoal fala do adubo orgânico fala da da hidroponia fala da hortinha no seu pequeno espaço na hortinha no vaso tem tudo aí pessoal para você ter um bom sucesso para você aprender e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilha com seus amigos deixe aí o seu joinha para que outras pessoas venham aprender a como ter a sua planta no seu apartamento na sua casa é muito bom mesmo pessoal e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo se Deus quiser que vocês tenham gostado